Concursanos e concursanas, aqui é o Alexandre Meirelles do blog Método de Estudo. Hoje estou aqui para tirar uma dúvida com vocês, um papo que eu gostaria de ter. E estou aqui com o meu amigo Felipe Lima, grande coach aqui da área de concurso também, da área de imunidade emocional, disciplina inabalável. É um caboclo que eu tenho uma amizade muito grande há vários anos já, né, Felipe? É um cara cabra bom mesmo. E quero conversar aqui com ele sobre o seguinte. Felipe, quais são os principais erros que um concurseiro pode cometer na sua preparação? Cara, eu queria elencar três grandes erros que as pessoas normalmente cometem. O primeiro é o de se sentir inferior quando você vê alguém mais preparado que você. E é muito importante que você trilhe o seu caminho, que você escreva a sua história, porque às vezes você vai ver um cara com faixa preta, que estuda 49 horas líquidas por dia, que devora livros e que está na frente, que já passou em outros, mas não passou naquele que ele quer. Viva o seu caminho. E entenda que esse cara tem estrada dele. Se ele realmente... Porque muita gente... Eu sempre digo assim, ó, quem tem tempo para estar publicando coisa nas redes sociais não vai ter tempo de produzir o resultado que publica. É um negócio assim isso. Você não tem tempo. Ou poderia estar produzindo mais. Produzindo mais. É como a Lamborghini. A Lamborghini não faz anúncio na TV, porque ela diz que as pessoas que querem, que têm condições de comprar uma Lamborghini não vão estar assistindo TV. É assim, está trabalhando para ser bilionário para poder comprar uma Lamborghini. E vai estar vivendo sua missão, vai estar correndo atrás. Então, primeira coisa, não se compara com ninguém. Às vezes as pessoas olham para esse cara e falam assim, ah, o Meirelles é um gênio. Ele é. Só que ele é um gênio esforçado para caralho. Ele é um gênio muito esforçado. Ele é um cara que rala. Ele é um gênio que faz essa genialidade valer a pena. É assim, Felipe, tem gente até que fala, ah, o Meirelles é gênio. Quem me conhece mesmo, assim, no dia a dia, sabe que eu não sou um gênio. Às vezes, assim, quando eu leio meu currículo, ah, eu fiz mestrado em estatística, não sei o quê, passando na receita com cinco meses e meio, mas não sabe tudo que eu tive que estudar... Para estar ali. Para estar ali. Ah, eu fiz mestrado em estatística. É, você sabe que eu fiquei um ano na graduação estudando igual um condenado, vida de concurseiro para passar na prova, para entrar no mestrado, enquanto que a molecada conseguiu passar direto. Só que eu tenho o meu diploma do mesmo jeito que os outros. O gênio é aquela coisa assim, se é concurseiro 10 anos, todo mundo fala, ah, tu é burro, tu não vai passar nunca. Inclusive, tua família. No dia que você passa, chega para você, ah, eu sabia, ele é o gênio, eu tenho o maior orgulho dele. Entendeu? A pessoa vê o resultado. E o legal de concurso é que você pode tomar bomba em 10, se você passa em um, você é gênio para o resto da vida. Então, às vezes, quando você fala assim, ah, o Meirelles é gênio e tal, eu tenho algumas coisas boas na minha cabeça e tal, mas eu não sou o gênio que, às vezes, as pessoas imaginam. Infelizmente, eu gostaria de ser. Se eu pudesse destacar uma das coisas da genialidade do Meirelles, porque não é só o gênio em acumular conhecimento, não. Mas para acumular esse conhecimento é ralação. É ralação. Porque eu esqueço, eu tenho que estudar de novo, eu tenho que fazer um resumo do que eu lia. Tem vezes que o pessoal fala assim, ah, eu leio mais de 30 livros por ano, meu amigo, é doído, é doído aquilo. Mas eu faço porque eu tenho que me engrandecer. Não pense que é pela genialidade. Sim. Desculpa ter te cortado. Mas não, mas foi maravilhoso porque, assim, a gente quebra esse mito da genialidade porque uma das coisas que esse cara tem muito é aquele modelo de baixar a cabeça e não tem um... Eu falo que é o Gil Guernot da Marvel, né? Ele está tendo um novo filme do... De você baixar a cabeça e vai, 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 vai. Então é importante... E eu uso muito a estratégia de modelos. Então, pra mim, pra mim, você é um modelo de fazer dar certo no que você quer fazer na vida. De você sentar e de obstinação, de persistência, de foco. Eu quero muito isso. Eu não conheço outra maneira, Felipe. Infelizmente, eu não tive o dom da genialidade, nem recebi uma herança, nem... Nunca tive nada tão de graça. Eu não tive uma vida difícil, porque meu pai teve, meu saudoso pai, eu falei isso em setembro, ano passado, ele teve uma vida muito difícil. E pela admiração, pelo meu pai, por tudo que ele se ferrou na vida, e por ele ter podido dar uma vida classe média pra gente, uma... Eu costumo brincar que aqui, mais ou menos aqui assim, tem um botãozinho que a gente aperta, que é o emputecimento. Na hora que você aperta esse botãozinho, e você vai, então, um dos primeiros... O segundo erro, no primeiro erro, é você se comparar com os outros. O segundo erro, é você não ter essa obstinação. Não ter o on-off aqui. É, você apertar aqui e falar assim, eu vou fazer isso dar certo, até dar certo. Você sempre fala essa frase. Mesmo que dê errado. Tá tudo bem dar errado. Errar é humano. Todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. Então, uma das características que... Eu destaco em você, e que é um erro que muita gente comete, é... Você vai, aí tem alguma dificuldade, aí você muda. Porque você tem uma dificuldade, não. Enfrentei uma reprovação. Claro, você corrige os erros. É. Mas você não desiste. Justo. Só desiste se houver um motivo pra desistir. E aí, qual é o erro? É você olhar pra dificuldade. Ah, é muito concorrido a isso e aquilo. Ah, eu desisto disso aqui, eu vou fazer outra coisa. E você vai sempre buscando os caminhos mais fáceis. Tanto é que eu vejo muita gente falar assim, ah, eu vou procurar esse concurso aqui, porque aquele outro lá, ah, aquele lá só passa gênio, cara. Só passa quem é inteligente demais. Não, não. É baixar a cabeça. É baixar a cabeça. Bater a cabeça na parede, meu irmão. Sem se comparar com as outras pessoas. E o terceiro erro que eu destaco, Meirelles, é você não deixar o principal de lado. O principal no seu sucesso, o principal na sua vida é você. Sim. Você tem que estar bem. A sua saúde tem que estar boa. É você passar num concurso, mas acabou com a tua família, acabou com o teu casamento, acabou com a tua saúde, acabou com tudo, né? E tem gente que... Isso não compensa o resultado. E tem gente que acaba com tudo isso e não passa. Sim. Ou seja, só foi prejuízo. Então o cara tá destruindo tudo ali. Você tem uma dieta de acordo com o nutricionista? Não. Faz exercício físico? Não. Você cuida da tua ansiedade? Ou você errói a unha até torar o osso aqui? Ou você tem que enfiar a cara na comida pra segurar a ansiedade? E aí você come errado, a ansiedade cresce, aí você come mais errado ainda. Depois eu cuido disso. A alimentação perturba o teu raciocínio também? Sim. A concentração? Sim, dá sono. Porque tem gente que parece que tem um espírito na hora. Fuma pra caramba, bebe pra caramba, começa a... Na hora que você vai estudar, dá aquele sono. E aí você vai buscar algum prazer. Você vai mexer no celular. Se você sentir prazer de vibrar e você dizer assim, eu vou estudar, eu vou fazer isso virar na minha vida. Até que eu falo da alegria de você estudar, mas você entender que essa porra tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Vai dar certo. Vai valer a pena. Você vai colher seu fruto que você tá plantando, porra. Então, se você alinhar essas três coisas... Tem um tempo. Às vezes pode ser... Geralmente é mais tempo do que você imaginava, mas é porque a recompensa é muito grande. Justo. Você vai viver daquilo por 30, 40, 50, 60 anos. Não só você, como sua família. E uma das coisas que as pessoas não entendem é que a ação é um resultado. Se hoje eu estudei 10 páginas, isso é um resultado. Sim. Tá dando... Deu certo 10 páginas. E amanhã vai dar certo 15. Depois vai dar certo 20. Você acha que só dá certo quando você passa? Não. Dá certo quando você persiste. Dá certo quando você busca fazer o seu melhor a cada dia. Você tá dando certo pelo método certo, por um bom material... Uma estratégia certa. Se mantendo ali, você tá cada vez mais perto. Sim. E tá cada vez mais dando certo. É, eu mereço, 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 mereço e conquisto. E às vezes as pessoas na jornada não se sentem merecedoras do seu sucesso porque não deu certo ainda pra mim. É, hoje a gente vê... Tem uma coisa que eu acho interessante. Eu sei que você não liga muito em futebol. Mas, por exemplo, agora na época da Copa tem tudo de lá no Jornal Nacional mostra a história de um jogador. Você pode ver que todos se ferraram pra caramba. Só que a gente só vê o cara lá, a Pocahontas ou Lamborghini, lá na Copa do Mundo e o Caramba 4. Mas tu pode ver, a história dos caras, meu amigo, é dureza. Agora estão lá, agora, desfrutando. Se você consegue passar por isso, cuidando de si, sem se comparar com os outros, com obstinação, com dedicação, com foco, vai dar certo. Felipe, foi um grande prazer. Pessoal, assine o meu canal aqui do YouTube. Tem um canal também aqui do Felipe Lima. Clica no sininho aqui embaixo. Siga a nossa fanpage do Facebook. Um grande abraço, Filipão. Valeu, meu velho. Obrigado. Tu tá magro, hein, cara? Ô, velho, tu tá lindo também. Tu perdeu quantos quilos, hein, cara? Porque eu achei metade disso aí. Eu peguei 18, cara. Que isso? Sério? Eu achei um terço. Sério? É uns seisinho, eu achei. Então depois a gente vai fazer um sobredominal ali, pancada, um agachamento. Não, não, não. Tá na hora do almoço, tô com fome. Então tá bom, depois a gente vai. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. É que você é muito engraçado, pô. Você é muito engraçado. Você não faz um vídeo rindo, pô. Você nunca fez. Vai, vamos. Vamos lá. Vai, pô. Você entra, pô. Para de rir, pô.